O jogo começa com o Amaral testando o Dida, que vai bem. Mas o Cruzeiro é mortal nos contra-ataques. Aos 30 minutos, Nonato lança Marcelo, que mata com categoria, e dá um presentão pra Paulinho fazer 1x0. Veja de novo como o Marcelo não foi nada a fominha. Efeito do susto, o Palmeiras chegou ao empate. Índio levantou na área, Miller escorou de cabeça, e Edilson, também de cabeça, venceu o Dida. Tudo igual, 1x1. Os 3.500 palmeirenses que estavam no estádio ainda comemoravam quando Roberto Gaúcho escapou pela esquerda e cruzou forte. Veloso desviou pra entrada da área. Alberto chegou enchendo o pé pra fazer um golaço. 2x1 Cruzeiro. Numa tabela entre Edilson, o Juiz e Miller, o ex-São Paulino fez seu primeiro gol no campeonato. 2x2. Mas a noite era do Cruzeiro. Alberto lança Belete, que em posição legal tenta cobrir Veloso. O goleiro desvia e Paulinho pega a sobra pra definir o jogo. Final. Cruzeiro 3, Palmeiras 2. Rindo à toa com seus dois primeiros gols do Campeonato Brasileiro, no final do jogo, o centroavante Paulinho confessou que não foi por acaso que esses gols saíram aqui em São Paulo. Eu tinha mandado pra Belo Horizonte um caminhão aí entregar os gols lá, né? Mas aí quebrou no meio do caminho, agora na Fernão Dias eu peguei ele aí.